e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e com calor que tá fazendo hoje eu resolvi fazer uma receita diferente hoje hoje eu resolvi fazer geladinho gourmet isso mesmo hoje vou fazer geladinho gourmet nesse sabor aqui ó de laca o geladinho gourmet para quem não sabe ajudou muitas pessoas nos últimos anos através deste e-book aqui ó a produtora foi muito feliz em inventar esse e-book depois que as pessoas começaram a pegar ideia fazer receitas desse e-book e começar a trabalhar vendendo geladinho gourmet e realmente o geladinho gourmet ele traz muito lucro e claro é muito saboroso é um chup chup diferenciado então hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de geladinho gourmet que eu que quando comecei a trabalhar na rua nós começamos com geladinho gourmet eu comecei vendendo com o de danonim e o de tod e depois nós acabamos passando para trufa e ficamos só com as trufas porque na época que nós começamos a trabalhar na rua começou a entrar o inverno então aí a gente acabou ficando só com as trufas então para matar a saudade aí hoje então no canal eu vou fazer uma receita de geladinho gourmet de laca tá bom então fica até o final do vídeo já se inscreve no canal deixa aí o seu comentário e hoje nós vamos aqui então fazer esse geladinho gourmet que é muito saboroso tá bom e esse e-book que eu acabei de mostrar aqui se você quiser conhecer ele eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom ele tem mais de 50 receitas e receitas bônus até geladinho gourmet fitness ele também tem tá bom então vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo e essa receita também vai estar na descrição do vídeo tá bom então chega de enrolação vou mostrar para vocês primeiro os ingredientes que nós vamos precisar vamos lá o que que nós vamos precisar para fazer nós vamos precisar de dois dois chocolate desse aqui tá duas barras dessa daqui tá eu tenho a outra ali de chocolate branco né da laca nós vamos nós estamos aqui com uma caixa inteira de leite condensado elas vão precisar somente da metade tá um litro de leite nós vamos precisar de emulsificante uma colher de sopa de emulsificante e o creme de leite tá uma caixinha de creme de leite então o que nós vamos fazer nós vamos bater tudo no liquidificador tá bom então vamos lá ó ó eu já coloquei aqui litro de leite já coloquei aqui é meia caixinha só de leite condensado uma caixinha de creme de leite e uma colherzinha de sobremesa de emulsificante e emulsificante agora eu vou colocar o que vou colocar um tablet desse aqui ó todo para bater junto tá nós vamos colocar ele aqui dentro para bater junto pronto a primeira barra eu bati junto com os outros ingredientes agora o que que nós vamos fazer a outra barra nós vamos picar e jogá-la aqui dentro e aquela bem picadinha e vamos jogar aqui dentro para depois levar para o saquinho ó porque vai ficar os pedacinhos lá dentro do saquinho pode jogar barra toda tá e quando vocês forem bater os ingredientes no liquidificador bate até dar essa espuma aqui tá agora é só ficar aqui essa barra aqui e depois levar para o lado da ladeira tá bom bom então vamos lá agora é a hora de encher nós vamos colocar aqui com a ajuda do funil e nós vamos agora encher aí vocês pegam a gente uma jarra assim que tem uma pontinha assim para ficar mais fácil para vocês encherem tá ó deixa eu descer mais um pouquinho e colocar só mais um pouquinho para ficar mais para ficar fácil para amarrar e pronto e encher o que a gente faz agora é hora de dar um nome e aí a gente enrola rola bem na pontinha aqui para não deixar aí e prontinho e esse aqui agora é só levar lá na geladeira para congelar vamos fazer mais um aqui e é muito bom se esse geladinho morrer o pessoal enquanto isso você já mais é no seguindo lá tá na minha página no facebook também no instagram né vou deixar o link do meu instagram e do meu facebook aqui embaixo também na descrição tá esse excesso aqui ó que sobra você pode cortar tá esse acesso aqui você pode cortar depois e aí e não tinha aí e agora eu vou fazer uma coisa diferente eu vou fazer um com casquinha de chocolate e tá vendo essa aqui que com esse chocolate aqui que que vai fazer eu vou fazer uma coisinha diferente aqui eu vou fazer esse chup chup gourmet de laca com casquinha desse chocolate aqui tá o que que nós vamos fazer eu vou esquentar uma água numa panela e vou colocar essa aqui na dentro para esse chocolate derreter eu vou mostrar para vocês como é que faz as casquinhas tá bom bom o que que eu vou fazer agora tá vendo essa aqui que estão aqui com chocolate eu vou pôr elas aqui na água quente para derreter o chocolate ó e aí depois eu vou espalhar eles com o garfo no saquinho para virar uma casquinha e aí quando estiver recheando um você tem que deixar na água quente tá ó e aí depois que o chocolate depois que o chocolate derreter o que que a gente faz a gente pega e faz isso ó ó pra ele formar uma casquinha tá vendo espalha ele pelo saquinho e agora a gente vem com o funil e recheia agora a gente vem e recheia e esse vai ficar saboroso hein e isso vai ficar muito bom pessoal preço sugerido para vocês venderem esses geladinhos gourmet três reais que é de bom tamanho tá e aí você vem aqui e aí e aí você pode fazer de prestígio né esse aqui o que eu resolvi fazer assim para vocês verem como é que fica diferente vou fazer mais um e pronto agora nós já colocamos um saquinho e já amarramos agora nós vamos levar para a geladeira tá nós vamos deixar lá aproximadamente quatro horas para gelar tá bom de três a quatro horas aí ó nós fizemos esse aqui com a casquinha que ficou legal olha então vamos levar para a geladeira e daqui a pouquinho a gente tira vamos abrir um aqui partiu no meio aqui para a gente ver como é que ficou tá bom então espera aí bom agora já congelaram estão aqui aqui ó esse aqui é aquele que a gente fez né com a casquinha de chocolate e esse é tudo de lá aqui ó aqui ó se você quiser também você pode decorar com a cintinha igual muita gente faz tem gente que coloca aqui rótulo coloca é é um rótulo né com o nome né da empresa que a pessoa abre né para vender os geladinhos isso aqui é uma excelente sobremesa tá às vezes você não tem uma opção para fazer uma sobremesa quando receber uma visita você pode fazer um geladinho gourmet tá bom como eu disse você pode vender a três reais cada geladinho bom eu vou abrir um aqui para a gente ver como é que ficou tá bom aqui ó hum muito bom ó pensa num geladinho gostoso e esse vou tudo de lá combinou muito bem com as casquinhas tá chocolate combinou muito bem ó ó provadíssimo então hein uma opção aí para você também ganhar dinheiro no calor tá bom bom igual eu falei a receita vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo se você quiser fazer em sua casa você pode pegar a receita aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom e se você gostou desse vídeo então compartilha tá eu espalhei para mais pessoas aí para também ter essa ideia de fazer esse delicioso geladinho gourmet de lágrima tá bom então desde já eu te agradeço e até o próximo vídeo valeu muito obrigado tchau tchau